Por acaso você é novo aqui? Então não perca tempo, se inscreva no canal e não perca mais nenhum vídeo. Eu vou jogar com o Rebelde, tem 58 minutos restante com ele, joguei uma partidinha com ele, mas sem querer, tava dando um pau na gravação fodida, então eu não consegui gravar, tá? Bom, eu vou jogar com uma arma chamada Razorback, beleza? Que é essa classe aqui, tá? Que é uma classe muito boa, então é essa classe que eu vou usar, eu vou procurar uma partida, tá galera? E assim que eu achar ela, eu volto, tá? Beleza, começou a partida aqui galera, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer com essa Razorback e com esse especialista, né? O décimo especialista, moço Black Jackson, vamos ver se ele é bom mesmo, tem um camper ali, não vai dar pra matar ele não, não vai dar não. Ai, caralho, que susto, filho da puta! Esse especialista aqui é diferente, né? Cada kill ele é um pontinho a mais, né? Então ele é diferentasso, mano. Bem diferente dos outros. Prestando atenção no radar, como sempre. Beleza, consegui. Estripador, mano, que bosta! Vou ter que matar mais um, é isso mesmo, né? Vou ter que matar mais um pra mim conseguir. Opa, nasceu aqui. Nasceu. Mesmo cara, velho. Merda, viu, cara? Vou ter que matar um cara diferente pra mim conseguir um outro especialista, né? Se eu não me engano, é assim que funciona esse aqui. Beleza, consegui um purificador. Vamos trocar por ele, beleza. Maravilha. Opa! Beleza, o cara desperdiçou o carrinho dele pra outra pessoa. Maravilha. Vai, rapaz, vai que é tua. Brilha, rapaz. Nossa, que sniper, filha da puta, velho. Olha isso, cara. Que moleque desgraçado, velho. Beleza, matei ele de novo. Vamos tentar usar, vai. Caralho, é sério que essa porra eu não vou conseguir usar essa merda? Caralho. Vamos tirar essa merda. Nossa, cara, tá ali, sniper, velho. Esse ponteiri é ridículo, cara. Nossa, ele tá ali ainda, quer ver? Nossa! Nossa, esse moleque... Mano, a galera tá campeonando hard aqui, mano. Nossa senhora! Ai, eu vou morrer. Nossa, tô com uma sniper, velho. Nossa, rate marker na assa, velho. Ridículo! Maravilha. Mais um purificador. Maravilha. Peguei o Talon. Let's go, boys. Merda, roubaram meu kill. Ok, peguei o... Coisa. Bora. Ih, já tá me chamando de cheater. Meu jogo crashou. Beleza, voltou. Eita porra. 18-1. Como sempre, né, cara? Esse moleque sempre ali, velho. Esse cara é foda mesmo, hein, velho. Ok, mais uma vez. Matei ele. Eita porra. Olha o cara ali. O cara tá correndo já por causa dos reps. Tô desumano, cara. Aí sim, hein, galera. Aí, eu vi vantagem, parceiro. Caralho. Caralho. O cara... Esse cara era um maluco ali, viado. Cara, é quanto reps aqui no meio, velho. Tô aqui. 29-1. Tamo indo muito bem, cara. Muito bem mesmo. Vamos tentar manter. Ai! Não, velho. O que que é isso, cara? Da onde o cara surgiu, mano? Que ridículo, cara. Filha da puta, velho. Bom, 37-8. Fiz o que pude, mano. Filha da puta de partida, cara. Que bosta, mano. Vamos, galera. Perdemos. É isso aí. Ah! Que merda. Pelo amor de Deus. Vai, cara. Vai, vai, vai na frente. Pelo amor de Deus. Caralho, velho. Esse cara não é low level, não, mano. O cara super amaldiçoado, velho. O cara mata demais, mano. Eu vi mais um ali, cara. Ah, aqui, ó. Toma. Peguei meus Cerberus. Acho que é agora, hein, galera. É agora que eu vou revirar isso aqui. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, cara. Nossa, peguei o Cerberus. É agora, guys. Foge, foge, foge. Foge, foge, foge. Beleza. Faltam mais 50 pontinhas. Vamos para o meu rapzinho. Ah, até rimou, né, velho? Rimou porra, né? Bora, raps. Let's go, rapper. Agora sim, guys. Agora sim vocês estão falando da minha língua. Agora tu tá exablando da minha língua. Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não, ah, não. Vai, raps. Vai, 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 raps. Mata, 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 mata. Olha quanto raps, velho. Que maravilha. Que lindo. Que lindo. Deixa eu pegar tua JMP. Vai, cara, o cara, o cara se enfiou ali no buraco ali, velho. Que maldição foi aquela, velho. Ok, ok. O rap já tá acabando. Tristeza. Tristeza. E agora, hein? Cadê o respawn desse jogo? Meu Deus, emplacável, hein, guys? Será que consegue pegar o nuclear? Nem sei se tem como pegar. Ah, só tem duas pessoas, velho. Vai tomar no cu, mano. Ah, ainda travou. Que beleza. E ó, ó, ó. Destrava, Jogo. Você é maluco, velho. Que que é isso? Eu tô caindo fora do mapa, velho. What? Ah, velho, caiu. Não tem outra, velho. Caiu, velho. Ah, que merda, cara. Que merda, mano. Caiu o bagulho, velho. Justo na hora que eu tô matando pra caralho, velho. Nossa, meu Deus. Já ia acumular outro raps. Daí ia fazer outra sequência de kill. Ah, mano. Que droga, cara. Meu Deus, o cara tá fazendo o que aqui, maluco? Meu, labor do Deus. Cadê o cara do... Dos clones? Vou fugir daqui, que aqui tá perigossíssimo ali. Aqui embaixo tá muito perigoso, cara. Vou fugir, que é o melhor que a gente faz. Meu Deus, tô matando demais. Demais. Caralho. Ai! Beleza, peguei um bagulhito. Ah, meu Deus, sério, não. Nossa, eu não consegui me matar, velho. Que maravilha. Que maravilha. Que maravilha, velho. Nossa, os caras fugiu, como? Beleza, peguei meu raps. Raps é let's go, mano. Raps é let's fucking go, mano. Nossa, fui de like a boss. Like a boss demais, velho. Sem zoeira. Maralho, eu não queria morrer mesmo. Tamo 20 barra zero, velho. Caralho, entramos pra fuder mesmo. Entrei causando, filho. Vai falar que eu não entrei causando, rapaz. Beleza, mais um. Nossa senhora. Desumano. Uh! Caralho, nossa batalha, que bom. Ai, travei. Maravilha. É nóis na fita. Soltar o bagulhito aqui. Boa. Nossa, ainda bem que ele não saiu atirando, velho. Senão eu tava fudido. Nossa, matei ainda, velho. Soltar o bagulhito do foguinho. Tomo 34 barra zero, velho. Aí sim, hein, velho. Olha, bem que tem. Será que vai vir, velho? Tem que esperar aqui que eu tô com o purificador, velho. Nem sei se dá pra entrar ali dentro, velho. Aqui fora. Ó, tá vindo. Beleza. Nossa senhora, ainda morri. Eu morri. Vamos, reps. Vamos matar aí que eu quero 40 killzinhos, vai. Uh, matei. 40 barra 1, hein, galera. Tamo matando pra caralho, velho. Entrei causando aqui nessa partida, velho. Olha isso, velho. Se reps mata demais, cara. Beleza. 45 barra 1 de décimo especialista usando a Razerback. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa aqui é a classe que eu tô usando, beleza? Então, ó. Essa aqui é a classe. Never saw Bianca in the map. What? Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe um like, um favorito. Se inscreva no canal se você for novo. Comente o que você achou, beleza? E clique na tela pra ver os últimos vídeos. E, galera, deixa aqui abaixo dicas... Dicas, não. É dicas dos próximos vídeos. Comente o que você quer ver no próximo vídeo, tá? Que eu posso trazer no próximo, tipo... Usa essa classe, usa não sei o quê. Faz um vídeo falando sobre não sei o quê, tá ligado? Faz vídeo de assuntos pra próximo vídeo, beleza? Que eu acho que assim vai ficar bem legal o entretenimento aqui no canal, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Não esqueça de comentar. Clicar em gostei. E clicar aí na tela. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.